Senhora da Padia Sois ventida entre as mulheres Ó Senhora da Padia Seu vosso nome invocar Filha no eterno mar Nos momentos de agonia És a mãe de Deus e mostra Que sois nossa mãe Ó Senhora da Padia Mostra que sois nossa mãe Ó Senhora da Padia Ó Senhora da Padia Ó Senhora da Padia